Tu és o rei dos judeus? O meu reino Não é deste mundo O que farei então de Jesus chamado Cristo? Crucificai-o? Não! Eu para isso nasci E para isso, filho Estou inocente do sangue deste justo Considera isso Pai, é chegada a hora Glorifica a teu filho Para que também o teu filho te glorifique a ti E a vida eterna é esta Que te conheçam A ti só Por único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Eu glorifiquei-te na terra Tendo consumado A obra que me deste a fazer E agora glorifica-me tu Ó Pai, junto de ti mesmo Com aquela glória Que tinha contigo Antes que o mundo existisse Pai Perdoa-lhes Porque disse Sou filho de Deus Pai justo Pai justo O mundo não te conheceu Mas eu te conheci E estes conheceram que tu me enviaste a mim Mulher Eis aí o teu filho Eis a tua mãe Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Por isto o Pai me ama Porque dou a minha vida Para tornar a tomá-la Ninguém Atira de mim Mas eu de mim mesmo A dou Maria Maria Abone Não me detenhas Porque ainda não subi para meu Pai Mas vai Para meus irmãos E diz-lhes que eu subo para meu Pai E vosso Pai Meu Deus E vosso Deus Eis que houve Ó Pai Santo Eu lhes fiz conhecer o teu nome E lhe o farei conhecer mais Para que o amor com que me tens amado Esteja neles E eu neles esteja Portanto, Eide Fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Agora, Portanto... E aí E aí Amém.